Vai me xingar, eu sei, mas eu faria rinoplastia. Porque esse lado do meu nariz, esse lado do meu rosto, na real, é completamente diferente desse. Ele é meio pra cima. E aí eu gostaria de mudar isso, mas acho que tem como mudar com ácido hialurônico. Eu tava off porque eu tô estudando. Ah, então tá tudo certo. Os dois estavam estudando. E é isso aí. Ótimo. Eita, que ela é circense. Dixiavador me mandou uma rosa antes, muito obrigada. Que ela é circense. Dixiavador me mandou uma rosa antes, muito obrigada. Tô bem, Taizinha, e você? Paraty do Andy, muito obrigada pela rosa. Mari Brancalhão, tudo bom? Pelas rosas, né? Paraty mandou várias rosas. Que bom te ver, que bom ter você aqui, meu amor. Ó, hoje eu vou fazer bastante live, tá? Mas eu vou fazê-las um pouco picadinhas. Ó, hoje eu vou fazer bastante live, tá? Mas eu vou fazê-las um pouco picadinhas. Que cor... Meus olhos são verdes, galera. Já sofreu por ficante? Mas Ju, já... É bem triste, é humilhante. Sofreu por ficante, mas já sofri. Sofri assim também, né? Não fico sofrendo, porque eu... Sofreu por ficante, mas já sofri. Sofri assim também, né? Não fico sofrendo, porque eu... Já fez o pós-treino? Já, o meu pós-treino é meu jantar. Já comi, acabei de comer. Aí eu tenho uma ceia às nove e meia. Inclusive... Ai, não tá aqui. Comprei aquele Yopro. Vocês conhecem? Igualzinho o amor da minha vida. Giro que eu tô falando de outra pessoa. Olha só. Já leu algum livro do... O Rick Beck? Não, Caio. Que que ele... Quem é esse cara? Fiquei esperando o livro no fim de semana. Ai, Gabi, desculpa. Eu ia fazer domingo. Sábado eu não ia fazer, eu tinha certeza disso. Mas eu ia fazer domingo, só que eu cheguei muito tarde em casa. Ai, não deu certo. A live tá travando? A Mari falou que a minha live tá travando. Tá travando? Como saber se já tá na hora de namorar com o boy? Se você tiver, se você se sentir pronta pra um relacionamento, é a hora de você namorar com ele. Calma. Calma. Perdi o uso. Seu cabelo tá mais escuro hoje. Acho que é a luz. Pode ser. Mas meu cabelo tá ficando mais escuro, tá? Acredita? Eu já falei com o cabeleireiro pra gente matizar ele, porque ele tá escurecendo e não é assim. Ele é mais claro. Aí a gente vai matizar. Não sei se eu vou clarear mais com tinta. Ou se a gente vai só matizar pra ele botar a cor que ele tava antes. Mas ele vai ficar mais claro. Carol, tenho 1,74 de altura. E tô no terceiro semestre da faculdade. Inclusive, minhas aulas começam semana que vem. Confirmadíssimo. Dia 7. 7? Não sei. Segunda-feira. Tá acompanhando o BBB? Inclusive, hoje a gente vai fazer uma pausa na live pra todo mundo. assistir BBB e depois voltar aqui na live pra conversar sobre. Ai, gente. Eu tô preocupada com essas travadinhas. Eu não sou socióloga e escrevi uns livros da... Bom, mãe. Mas qual... O que que ele falou? Qual livro você leu dele? Ai, minha sobrancelha tá estranha hoje. Indianara. Meus óculos são... Indianara. Meus óculos são da... Eu ia pintar de um roxo mais escuro, mas... Ai, eu desisti. Tentando, tá, gente? Não tenho... Tenho essa aqui, ó. Tá escrito Viva Leve. E eu vou fazer uma outra, gente. Eu fiquei com muita vontade. Eu não vou aguentar. Mas eu vou fazer aqui mais escondidinha, sabe? Bem embaixo do braço, assim. Ó, os tarados de sovaco vão ficar... Vou fazer aqui, assim, ó. Já esconde com o braço, não tem problema, ninguém vê. É graça, né? Fazer tatuagem pra ninguém ver. Bela bosta. Mas é o que eu posso. O que tá fazendo nas férias? Eu... Nada. Brincadeira. Já tô voltando um pouco a minha rotina. Aqui. Minha rotina de aula da facul é bem diferente porque eu acordo muito cedo. Pra ir pra aula. Porque o meu ônibus passa cedo demais aqui no ponto. Então, eu tenho que acordar bem cedo. Então, eu tô aproveitando pra acordar muito tarde. Eu tô acordando 10, 10 e meio. Então, eu tô aproveitando pra acordar muito tarde. Eu tô acordando 10, 10 e meio. Então, eu tô aproveitando pra acordar muito tarde. Eu tô acordando 10, 10 e meio. Começar a acordar mais cedo. Mas fazendo live esse horário Não dá, quer dizer, esse não, né? Esse dá, mas Fazer live tipo nove da noite Dez Inclusive eu vou ter que parar Bia Mariano, você Eu não tô conseguindo ver sua foto Mas Bia Mariano Você é amiga da Vitória? Oi, boa noite Beijinho A Mauri Galdino, muito obrigada pela Rosa Qual é a sua participante preferida do BBB? Eu gosto muito da Bruna Muito, 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 muito Eu gosto muito da Larissa Não tenho preferida ainda Mas elas duas eu gosto muito Eu gosto da Kay também Travou de novo, ai caralho Luiz Henrique, obrigada pela Rosa Sua cabelo bonita, obrigada Gente, perdi um monte de comentário, desculpa Graças a Deus, gente Gente, olha, tem 360 pessoas na live Que delícia PQ49J Obrigada pelo abraço poderoso Pelo chocolate Não faço, Amandinha Eu faço numa cidade Vizinha, assim Faço em Campinas Fica uns 30 minutos daqui Meu ônibus sai Meu ônibus sai Meu ônibus passa no ponto 6h30 Aí até pegar todo mundo Dá uns 10 minutos Umas 7h10, 7h15 Eu chego na faculdade E minha aula só começa 8h30 Já tomou banho essa semana? Ainda não Berzinho E você? Sou amiga da Vixinha Prima da namorada do Murilo Verdade Claro que eu lembro de você Como você tá, princesa? Carol, meu óculos é da Chili Beans E Letícia Eu faço psicologia Mariana Eu sou modelo E atriz Eu faço psicologia É isso Obrigado.